online e presencial de compostagem de várias pessoas que falaram que quando elas começaram a compostar, elas sentiram que não compostava só os resíduos, as cascas das frutas que ela comia, mas começou a também compostar os resíduos que estavam internamente, aquela sensação de depressão, de não estar bem. O ato de compostar é um ato de conexão com a natureza, que a gente faz sem sair de casa, e isso faz com que as pessoas se sintam bem, então é muito mais profundo do que a gente imagina. E o que foi mais legal, que nós estamos fazendo uma parceria também da escola estadual do Odef Fernandes, nós fizemos com os alunos do ensino médio lá, uma composteira, estamos fazendo agora num terreno que tinha dentro da escola, que era um terreno enorme, gente, que era um matagal, pense lá, um matagal, nós conseguimos tirar todo aquele mato e plantamos girassol, abóbora, não foi? Que mais? Por enquanto só foi o girassol e a abóbora, então daqui uns dias, a semana que vem, as crianças já vão começar a plantar as hortaliças também lá, né? E lá, onde que era um matagal, agora vai dar frutos e flores. Olha só que coisa linda, né? Então, a nossa intenção é mudar paisagens externas e internas também, porque nós vamos estar levando, né, para as crianças, já é assim, no fundo de dois, né, ensino médio, lá já são maiorzinhos, então já são adolescentes e jovens que estão lá, mas de ter a oportunidade de tocar a terra, porque a gente fala, não, terra é suja, não pisa no chão, não pisa na terra, e aí, só que tudo que a gente tem vem da terra. Uma vez eu falei isso para as crianças pequenininhas, né, e um pequenininho virou para mim e falou assim, não, tia, não vem tudo da terra, não, o meu celular não vem da terra. Aí eu falei, será que não? Será que o petróleo, que faz o plástico, será que não vem da terra? E o ouro? E a prata? E o lítio? E o cadmo? Para fazer o seu celular funcionar? Tudo vem da terra. Aí o outro falou para mim, ah, mas a vaquinha não vem da terra. Eu falei, é verdade, a vaquinha não vem da terra, mas a graninha para ela comer, para ela crescer, vem da onde? E a aguinha que ela bebe, da onde que vem? Vem da terra, né? Então, a nossa referência é o sentimento de gratidão à mãe terra, que tudo nos dá, que tudo nos provê. Se hoje nós estamos aqui, nós estamos sobre a terra. Nós dependemos da terra, né? Então, esse sentimento que nós queremos trabalhar com esse livro. E eu quero aqui parabenizar Cardeto e o Elton por essa iniciativa, dessa coleção de livros de história da cidade de Guarulhos, porque trabalha eminentemente com o sentimento, né? Para que dentro da educação ambiental nós acreditamos muito no que o Caetano Veloso fala, né? Que só quem ama cuida. Só que para cuidar da cidade, primeiro você tem que conhecer. Se você não conhece, não gera vínculo. Não gera esse olhar de querer, depois, ter o sentimento de pertencimento para cuidar. É onde que eles vão, não deixar mais, destruir patrimônios. Vão conhecer quais são os patrimônios culturais, quais são os patrimônios arquitetônicos. Conhecer a cidade para que a gente preserve ela, a história dela. Que é a nossa raiz, que é a nossa verdade. Então, gratidão, Elton e Carleto por esse trabalho. E saiba que estamos torcendo muito, né? Para que essa qualidade, conhecendo o trabalho de vocês, que desfrute. E o que é mais lindo? Que todo ele está sendo produzido em Guarulhos. Todos os artistas, os ilustradores, né? É toda a produção com o povo de Guarulhos. Olha que lindo. É de Guarulhos para Guarulhos, com Guarulhos. Então, isso é maravilhoso, né? Agora, eu gostaria de... Olha, eu queria fazer uma pergunta sobre a compostagem. Fala aqui, Valdir. Muita gente mora em apartamento. Há viabilidade de alguém que mora em apartamento, às vezes, uma kitnet? E se não vai ter compostagem? Vai compostagem? Se dentro do apartamento couber um balde, é possível. Eu faço o meu apartamento, são 49 metros quadrados. Eu faço com dois baldes. Enquanto um está lá, quando encheu aquele, eu deixo ele maturar um pouquinho e começo o segundo balde. Quando o segundo balde encheu, o primeiro eu já posso estar doando para a Mãe Terra. Já levo lá, no condomínio, numa plantinha, já vou doando e começo assim. Então, é o espaço, pelo menos, de um balde. Porque no meu, no caso, não caberiam três. Então, eu faço com dois. Mas, normalmente, a gente sempre vê jogos de três recipientes para fazer. Mas, dia 11, pelo Facebook do SimComércio Guarulhos, eu vou dar uma oficina online de ir dando várias dicas. Que dá até para fazer com um pote de sorvete, com um garrafão de água, que nem esse que está no livro. Em caixa de isopor, que nem na casa do Elton. No chão. Ou seja, existe... Onde você está fazendo a sua composteira? Eu comecei... Fala um microfone. Eu comecei... No bar... É... No garrafão. Mas, aí, ficou pequeno. E, aí, lá fora, eu tinha... Eu peguei um outro balde que estava furado, não estava mais usando. E, aí, eu passei por esse balde, já aumentou mais um pouco. E, já consegui ver que tem que passar antes. Já era de zero, é isso? Pois é. Já era de zero. Eu quero convidar todos vocês, né, para domingo, dia 14, às 13 horas. Aí, vai ser, realmente, a nossa sessão de autógrafos. Porque, domingo, não esse agora, o outro. Os livros já vão estar aqui conosco. Então, nós estaremos aqui na Bienal, no dia 14, às 13 horas. Na sala amarela, aqui do lado, fazendo a sessão de autógrafos, né? Victor também vem aqui, também vai autografar, também, né? E, nossos livros agora... Jorge, agora vem você aqui falar onde os nossos livros estão, na Amazon. Vem contar aqui para o pessoal a coleção. Boa noite. Boa noite. Bom, os livros estão disponíveis para comprar online. Tem a loja virtual na Amazon. É só colocar lá, na Amazon, você pesquisa por Lixo Zero. Vai aparecer lá a nossa coleção. Ou, buscar pelo nome dos livros, já está disponível para comprar online. Ou, então, no www.lixozeroparacrianças.com.br. Também tem a loja virtual, está ativa. Ou, vocês podem entrar em contato no WhatsApp. Vocês vão falar direto comigo e a gente também fornece o livro para vocês. Ó, deixa eu só... Eu acho que a experiência que está sendo feita naquela escola pública, nós estivemos lá fazendo debate, né? Eu acho que vocês podiam falar um pouquinho, porque é tão importante... É, Júlia, Cláudia, vem aqui. Vem aqui, vocês. Não tem... Porque é muito importante a experiência que está sendo feita, viu, Vambi? Uma escola pública...